Você que está em casa assistindo Destaque Empresarial quietinho, está na hora de dar uma animada, principalmente se você curte um bom show e micareta. Está chegando o tão aguardado Cerveja e Cia com Ivete Sangalo e muitos convidados. Mas para fazer um mega evento como esse, tem uma galera que rala, mas que rala bastante para que tudo saia perfeito. E para conferir os bastidores, nós fomos até o escritório do Cícero Ribeiro, ele que há nove anos traz a Ivete Sangalo para o nosso estado saber como que estão os preparativos dessa grande festa. Confira! O Destaque Empresarial veio até a Fato Entretenimento para falar de um dos shows mais aguardados no ano, que é o Cerveja e Cia com Ivete Sangalo e muitas outras atrações. E quem vai conversar com a gente e falar um pouco mais deste evento é o Cícero Ribeiro. Esse evento é um evento que a gente já faz há nove anos, essa é a nona edição. E é um evento que tem uma grandiosidade e um trabalho muito grande para poder estar elaborando. A gente começou a trabalhar nesse evento, mais ou menos foi, para ser sincero, desde setembro do ano passado, quando a gente contratou o Capital Inicial. Então está todo mundo convidado para o dia 4 de agosto, Ivete, Capital Inicial, Turma do Pagode, Azorra e Mr. Catra. Vou dizer que vão ser nove horas de festa, vai ser a festa do ano, aguardando vocês lá e vai ser tudo mais uma estrutura que a gente está montando, que vocês nunca viram, então vocês vão ficar todo mundo boquiaberto quando chegar e depois os comentários vão ser os melhores possíveis. E aí, curtiram a entrevista? É, dá muito trabalho, mas eu tenho certeza que o Cerveja e Cia é sucesso garantido e como eu disse no final da entrevista, eu te vejo por lá.